Montar uma loja de dropshipping fica muito mais fácil quando você já sabe o que vender. Até para os mais experientes que já tem a sua loja rodando, fica muito mais fácil a vida se souber o que vender, tiver uma recomendação de produto, mas não qualquer produto. Um produto que venda, um produto que gere muitos clientes e principalmente um produto que coloque grana no seu bolso, isso te gere muito lucro. Pensando nisso, o vídeo de hoje é sobre indicação de produto. Eu sei que você curte esses meus vídeos, quando eu indico produtos, quando eu faço análise de lojas e eu vou tornar a sua vida no dropshipping um pouco mais fácil. Eu vou recomendar para você, no vídeo de hoje, quatro produtos. E não é qualquer produto não, são produtos tendência, que tem um bom potencial de vendas, produtos que solucionam problemas e produtos que tem muita oportunidade para você lucrar alto no dropshipping. Então, meu amigo, seja muito bem-vindo a esse vídeo de hoje. Eu sou o Claudio Cossauara e vou te recomendar aqui quatro produtos para você começar hoje mesmo a cadastrar na sua loja de dropshipping ou criar uma loja do zero. É você quem sabe. Então, já vai deixando o seu like aqui no vídeo para ajudar aqui no meu trabalho, se inscreve no meu canal, que tem muito mais conteúdo sobre dropshipping e sempre vai ser, o meu canal sempre vai ser um guia para você nesse nosso mercado. Não é à toa, trabalho com dropshipping desde 2014, tenho muita experiência e eu tenho certeza que eu vou contribuir com a sua jornada. O meu foco é e sempre será ajudar você no dropshipping. Quer lucrar alto com dropshipping? Então me acompanha, que é sucesso. Bora lá. Bom, jogo do dropshipping não tem mistério. Ou você encontra o bendito do produto vencedor ou você morre na praia. Só que assim, muitas pessoas enfrentam dificuldades para encontrar o bendito do produto vencedor. Outras pessoas querem vender o que está todo mundo vendendo. Cara, eu sempre vou recomendar para você se diferenciar. Se a manada, se a galera toda está indo, encontrou um produto da vez, está todo mundo vendendo aquele produto, foge disso. Foge disso porque você vai entrar num mercado cheio de concorrência. E convenhamos, não existe escassez de produtos para se trabalhar com dropshipping. O AliExpress é uma mina de produtos. Cara, tem muita coisa para a gente vender e você não precisa ficar vendendo smartwatch por aí porque o amiguinho está vendendo e falou que dá uma grana para você. Para com isso. Usa a sua cabeça. Usa a sua criatividade. Porque vendendo um bom e velho smartwatch, você até vai conseguir uma grana. Mas cara, não é isso que vai garantir o teu futuro. Você vai ficar feliz, ohul, conseguiu uma vendinha ou outra. Só que cara, a grana de verdade está em quem se diferencia. Os maiores players do mercado, eles só são os maiores porque eles não seguem a manada. Eles não ficam vendendo o que está todo mundo vendendo, aquelas migalhinhas. Eles vão atrás dos produtos que têm de fato oportunidade. Produtos estes que estão disponíveis tanto para mim quanto para você no AliExpress. É só você usar a sua imaginação. É só você usar o seu olhar crítico para encontrar boas oportunidades. O trabalho de um dropshipper de sucesso é justamente esse. É encontrar produtos. Porque senão, qualquer pessoa ia lá no AliExpress comprar alguma coisa e ia embora. O nosso trabalho é justamente analisar os produtos que ali estão, encontrar oportunidades, encontrar produtos que teriam aí um potencial de vendas e mostrar para a galera nas redes sociais poderem comprar esses produtos. Então, esse é o nosso trabalho. Não queira encurtar caminho nesse ponto de fulaninho falou para eu vender isso, eu vou lá correndo vender. Cara, usa a sua imaginação. Usa a sua criatividade. Porque eu acredito que se você está entrando para o dropshipping, você não quer ser só mais um. Você quer montar um negócio sustentável e que te dê uma boa condição financeira e também que te garanta aí as suas três liberdades. Liberdade de tempo, liberdade financeira e liberdade de trabalhar em qualquer lugar do mundo. Liberdade geográfica. E você vai chegar, vai conquistar essas três liberdades justamente se diferenciando. Se eu pudesse te dar uma só dica, a dica seria essa. Se diferencie. Não vá atrás do que está todo mundo fazendo, porque senão você vai ser só mais um. Então, cara, deixa isso bem gravado no fundo da sua mente, do seu subconsciente. Você precisa se diferenciar. Assim como não é porque você encontrou um produto que está vendendo que ele vai vender para sempre. Que pronto, já era. Você zerou a vida. Você já pode se aposentar, comprar uma casa na praia e parar de trabalhar. Não é assim que funciona o jogo. Claro, um produto, ele vai começar a vender, vai ter aquele boom de vendas. É normal as vendas caírem, as vendas irem corrigindo. Isso é normal, isso acontece. Só que, se você não se movimentar, você vai morrer na praia. Você precisa sempre, constantemente, estar aí testando outros produtos, testando outras estratégias, campanhas de anúncio. Esse é o segredo do sucesso no dropshipping. Ah, Cláudio, mas o fulaninho amigo meu tentou trabalhar com dropshipping e se ferrou, quebrou a cara. Cara, esse cara não soube trabalhar. Se você pegar o negócio para tocar da maneira certa, você chega lá. Dropshipping envolve criatividade e gestão. Cara, essas são as duas principais... Esses são os dois principais fatores que você tem que se preocupar. Você tem que ser criativo e ter uma boa gestão. Quem é criativo encontra, sim, os melhores produtos para serem vendidos. E quem tem uma boa gestão, jamais deixa o negócio ir por água abaixo. Então, presta atenção nisso tudo que eu te falei. E vamos lá. Vou mostrar para você aqui quatro produtos. Quatro produtos que são tendência, que resolvem problemas e têm um forte potencial de vendas. Produtos bem interessantes e curiosos. Tá curioso? Quer saber mais sobre esses produtos? Então vem comigo. Vou compartilhar minha tela com você. Estamos aqui na nossa mina de ouro, que é o Aliexpress. O Aliexpress é onde a gente encontra todas as oportunidades. E como eu disse, os produtos que eu vou te mostrar estão disponíveis para mim e para você. Se eu encontrei, você também consegue. Claro. Começando com esse produto aqui, que é uma cadeira dobrável. Eu achei um produto bem curioso, cara. Porque, como você pode perceber aqui, ela vira uma bolsa. E você pode levar para qualquer lugar. Ah, de repente o camarada vai, sei lá, vai para a praia. Ou então, numa emergência. Sei lá, está cansado, quer sentar em algum lugar. Está na fila do banco. Está cansado e quer sentar. Olha aí. Uma baita de uma oportunidade. E não é uma cadeira de qualquer. Você vê que ela tem aqui capacidade para 150 quilos. Então, ela aguenta aí um ser humano bem pesado. Tem até um vídeo aqui no fornecedor. Olha que legal. Então, você vê que ela é bem resistente. É um vídeo, inclusive, que dá para usar em campanhas de anúncio. Porque está de boa qualidade. Só esse rock and roll do final aí que eu trocaria. Colocaria uma música que tem mais a ver com redes sociais. E olha que bacana, cara. Você consegue transformar ela em uma bolsa. E pendurar ela na sua mochila. E ir acampar. Ou então, ir andar na praia. Ou então, ir no banco. Ficou cansado, põe ali a sua cadeira e fica descansando. Olha que legal, cara. E aqui mostra como é que ela é nos detalhes. Então, você vê que essa aqui é um modelo azul. É todo articulado e tudo mais. Então, mostra como é fácil de você montar a cadeira. Depois, você desarma ela. Você desmonta ela. E vira essa bolsa aqui para você levar em qualquer lugar. Olha que maneiro. Nesse caso aqui, ele comprou a cadeira e uma mesinha. Olha que maneiro. E aí, você pode ir para um piquenique, pescar, acampar, dar um rolê com seus amigos de carro. Ou até subir montanhas. Muito maneiro. E o vídeo do fornecedor está bem legal também. Mostrando a qualidade do produto e que ele é resistente. Então, você pode utilizar. Está aí. Um vídeo para você utilizar nas suas campanhas de anúncio. A gente percebe aqui. Tem diversas cores e diversos modelos. Uma maior, outra menorzinha. Mas como se fosse uma poltrona. E, cara, está aí. Um produto que tem mais de 2.009 pedidos. Ou seja, um produto que tem potencial de vendas. E as pessoas estão comprando. Se você olhar aqui do lado, está bom. Esse produto vai ser de brinde. Eu nem tinha separado ele, mas veio até uma mesa. Então, dessa fotinha aqui, que a moça aqui comprou a cadeira e comprou a mesa. A mesa estaria aqui para você trabalhar também. Então, está aí. Um produto curioso. Tendência. Resolve um problema das pessoas, querendo ou não. E com um forte potencial de vendas. Anota esse. Que esse é um produto que tem futuro. Outro produto. Este aqui. Este aqui é um organizador de sapatos. Olha lá. Então, aqui já mais um vídeo do fornecedor montando o produto. Como é que é. Como é que não é. Dá uma avançadinha. Olha lá. Montou. E ele forma o quê? Uma pilha de... Um conecta no outro. Para formar o quê? Para formar isso daqui. É um organizador de sapatos. Cara, ainda mais nos dias de hoje. O mundo está mudado. A gente passou por um monte de mudanças. Temos que usar um monte de coisa na nossa cara. Temos que usar um monte de coisa na nossa mão. E chegar em casa, você tem que tirar o seu tênis. Tirar o que você está usando no pé. E deixar num canto para não sair contaminando a sua casa. Então, essa aqui seria uma solução. Se você não quer deixar no canto da sua sala, de repente, todo desorganizado, cheio de sapatos que você usou na rua. Você compra um organizador de sapatos desse. Tem umas gavetinhas. Você usou, coloca lá. Usou, coloca lá. Ou então, se não for esse o destino do uso do produto. Você pode também deixar no seu guarda-roupa, no seu quarto. Deixar bonitinho. Cara, o nicho de organização, ele é muito legal. Ele tem muito potencial. Que as pessoas que tem o toque, né? Tem o toque de estar tudo arrumadinho. Elas compram muitas coisas desse nicho. Do nicho de organização. E essas pessoas olham isso, essa facilidade e compram. E como você percebeu, você pode explorar duas copies aqui nesse produto. A copy do, opa, proteja a sua casa. Então, você chegou com o tênis contaminado, sujo da rua. Você coloca ele aqui e deixa no cantinho. Quando você for sair, você pega e usa. E a outra copy também do organizador. Como é que ficam os seus tênis, os seus sapatos no seu armário? Fica tudo jogado, uma bagunça? Tá aqui. Deixa tudo bonitinho, organizado. E você consegue encontrar o seu tênis sempre que você quiser. Então, de brinde aqui nesse produto foi duas copies diferentes para você explorar aí nos seus anúncios. Então, aqui temos mais informações sobre o fornecedor. Você pode fazer até uma pilha. Você pode fazer uma pilha imensa. Você pode montar do jeito que você quiser. E vai deixar tudo organizado. Até o próprio fornecedor utilizou essa cópia. Antes e depois. Então, antes tudo ali é montado. Depois, tudo ali é organizado. Esse é um tipo de produto que funciona bem com antes e depois. Antes uma pilha bagunçada. E depois uma pilha aí. Aliás, e depois tudo organizado. Tudo no seu devido lugar. Aqui mostra as especificações. Mostra aqui quais são os tipos de sapatos e tênis que cabem aqui no organizador. E cara, é um produto também. Mostra que ele é fácil de lavar. E isso também é interessante você trabalhar na cópia. Então, se você chegou com o seu tênis sujo da rua. E está preocupado em deixar aquela sujeira lá. Você pode lavar numa boa também. Você joga ali ele no tanque. E lava. Faz toda a higienização desse produto. E você consegue colocar ele da maneira que você quiser. Quer colocar uma toalha, por exemplo. Quer dividir ele em duas partes e separar outra. Olha lá que legal. Você pode usar também para organizar outras coisas. No banheiro. Olha como fica legal aqui. Que eles fizeram aqui uma ideia. Embaixo da cama tudo arrumadinho. Tudo bonitinho. Olha lá. E todas as outras opções de uso que o fornecedor mostra para a gente aqui. Esses criativos. Cara, esse produto está com bastante criativo. Pode utilizar esses criativos pelas redes sociais. E a galera vai ficar louca. Então, está aí. Mais um produtinho vencedor. Mais um produtinho com bastante potencial de vendas. Um produto que é tendência. Que é esse organizador. Cara, mais de 5.299 pedidos. Será que a turma compra? Está aí. Mostrando para vocês que compra sim. Bora para o nosso terceiro. Aí a gente vai entrar no nicho pet. Nicho pet é um nicho de muito potencial também. Assim como eu disse no nicho de organizadores. Por quê? Porque, cara. Já tem estatística mostrando que no Brasil já temos mais pets dentro de casa do que crianças. Então, o brasileiro hoje em dia tem mais cachorro e gato do que filho. Isso é um fato comprovado por estatísticas. Então, assim. O mercado pet se desenvolveu muito e vai crescer muito também ao longo do tempo. Quem tiver um produto diferenciado para o mercado pet vai sempre vender. Agora, se você quiser vender um produto e concorrer a um produto muito comum do nicho de pet. E concorrer com grandes pet shops, você vai ficar para trás. Você precisa ter sempre a inovação. Sempre o produto que é o produto diferenciado. E esse aqui é um deles. Esse daqui resolve um baita de um problema das pessoas que vão passear com o seu cachorrinho. Que é pegar os seus dejetos. Então, o cachorrinho foi lá, foi no banheiro. E aí? Tem que pegar aquele negócio. O pessoal põe a mão no saco, vai lá, mete a mão e pega. Certo? Esse produto elimina esse problema. A pessoa, obviamente, ainda tem que pegar, mas não vai pegar com a mão. Aquele negócio quente. Estranho, né? Mas vamos lá. Deixa eu te mostrar um vídeo para você entender melhor. Então, olha lá. O cachorrinho foi no banheiro. O negócio pescou. Antes, a pessoa teria que fazer isso. Pegar com sacola plástica. Ele vem com dispensa de sacola plástica. Mostra aqui que ele é bem leve. Você pode colocar até na coleira do cachorro. E você vai pegar ali, ó. Bem mais fácil. Pegou a paradinha. Tá vendo? Sem ter que meter a mão aí no saco plástico e tudo mais. Pontos diferenciados. O que é que ele torna ele diferenciado? Ele vem aqui um dispensa de sacola plástica, ó. Então, já vem com a sacolinha plástica. Você abre. Ele forma como se fosse uma garra. Pega a paradinha do seu amigão. E aí, você pode embrulhar e jogar no lixo. Descartar e jogar no lixo. Aqui ele até mostra como é que funciona. Você puxa. Você enrola ele ali. Você pega a parada. E você enrola e joga o dejeto do seu amigão no lixo. Aqui é um outro vídeo. Deixa eu ver. Aqui é um vídeo do fornecedor, mas fazendo o unboxing. Olha lá. Estão mostrando como é que é. Olha lá. Então, você abriu a sacolinha. Colocou ali. Tudo certinho. Pega o dejeto do seu doguinho. Olha lá. E vê aí. Certo? Pegou. Virou. E é gol. Simples assim. Como é que você exploraria uma... Olha que maneiro. Acabou. Está ali. Jogou no lixo. Acopis. Acopis com certeza eu exploraria com essa imagem aqui. Deixa eu voltar aqui. Com essa imagem aqui. Do cara metendo a mão no troço do seu amigão com saco plástico. Cara, esquece. Isso é a maneira antiga. Qual que é a maneira nova? A maneira nova é você usar essa paradinha nova aqui. Que você pode levar. Tem um disperso de sacola plástica. Onde você apenas virou, encaixou, pegou, tirou, deu um nó e jogou no lixo. Não faz sujeira. É mais seguro para você. Que você não tem risco de ter contato com o dejeto do seu animal de estimação. E você aí está aí justamente resolvendo um problema muito grande das pessoas que vão aí passear com o seu amiguinho. Você vê que ele tem tamanho sugerido. Para um doguinho menor, para um doguinho maior. Qual que é o ideal. E mostrando aqui como é eficaz, cara. O legal é... Esse fornecedor está fornecendo bastante criativo. Então, cara. Está aqui. Prontinho. É colocar na tua loja. Fazer as postagens nas redes sociais. E rodar anúncios. Separa uns vídeos. Tem esse vídeo do fornecedor. Você pode utilizar numa boa. E fazer os seus anúncios para você conquistar aí as suas vendas. Terceiro produtinho bem interessante. Quarto produto, como prometido. Está aqui. E também do nicho pet. Cara, eu achei bem legal. Porque eu gostei do design desse produto. Eu falei, você precisa de coisas diferenciadas. De fato. Você precisa de coisas diferenciadas. Mas essa garrafinha d'água para o dog não é tão diferenciada, Claudio. Não. Mas tem um design diferenciado. Sabe, calma. Vamos ver o vídeo do fornecedor. Vamos lá. Está passeando com o doguinho. Vamos ver. Em que momento vai começar a ação. Você mostra. Está vendo? Ele tem... Ele é diferenciado no design. Então, não é uma garrafa comum. Isso já chama a atenção. É outro modelo. É outra opção para as pessoas. As pessoas gostam de opção quando vão comprar. Não querem comprar a mesma garrafa todo mundo. Por isso que tem modelo diferente. Passou com o doguinho. O doguinho parou. E o doguinho está com sede. Olha que legal. Tem um dosador, cara. Então, isso já é um baita de um diferencial. E o dog consegue beber conforme o dosador. Sem se afogar. Sem voar água para tudo quanto é lado. É um baita de um produto. Para quem tem cachorro. Para quem passeia com seu cachorro. Para quem... Cara, sei lá. Vai começar o verão aí. A galera vai para a praia. A galera vai passear no parque com seu cachorro. O cachorro precisa tomar água. Então, está aí. Um produto essencial para a vida de qualquer cachorro. Um anúncio de um produto desse. Mostrando um doguinho feliz. Passeando aí. Passeando por aí. Com o seu dono. E você roda um vídeo desse. Numa rede social. Mostrando esse produto. O doguinho passeando com o seu dono. Ficando com sede. Tomando. Tomando aí a água desse. Desse produto aqui. Tomando a água dessa garrafa portátil. Acabou. É o que você precisa para conquistar vendas. E as pessoas vão identificar. Pô, é verdade. Está vindo o verão. Eu vou passear com o meu dog. Ele fica todo cansado. Com calor. Com sede. Vou comprar isso. Para melhorar a qualidade de vida do meu amigão. Então, percebe? E outra. Você pode até fazer o kit. Você pode comprar a garrafa junto aqui. Com o catador de caca do seu amigão. Olha aí. Por que não fazer um kit desse? Comprei um e ganho outro, talvez. Cara. Olha. Já te dei copies para você utilizar. E copies diferenciadas. Já te dei até uma oferta pronta. Compre um e ganhe outro. Ou compre um e ganhe 50% no outro. Já tem até upsell aí no meio, hein? Para você ver como o meu foco aqui é em te ajudar. Então, está aí. Você percebe que tem várias cores. Isso que eu acho legal. As pessoas gostam de escolher o seu modelo preferido. E não oferecer só um único modelo, né? E mostrando que tem até um filtro, cara. Então, está vendo? Olha o diferencial desse produto. Ele tem um filtro aqui. Para tudo. Para tudo. Uma garrafa comum, portátil, para água, né? Para levar água para o seu cachorro. Cara, é como se fosse uma squeeze noz. Então, você vai lá, enche e tal, e leva para o seu dog. Agora, essa garrafa... Então, você encontra isso em qualquer lugar. Mas agora, essa garrafa, ela tem um filtro incluso. Por que um filtro incluso? Porque, de repente, você está na rua. Obviamente, você está na rua passando com o seu cachorro. Num parque, não tem uma água potável. Tem que ser a água da tornerona. O seu cachorro pode pegar bactérias e você pode pôr isso na copa. O seu cachorro pode pegar vermes numa água contaminada. Então, ele tem um filtro aqui, ó. Um filtro de carbono que filtra a água para o seu cachorro. Então, por mais que seja uma água de torneira, uma água que você tenha desconfiança da qualidade, essa garrafa vai fazer a filtragem da água para que o seu amigão tome uma água de qualidade. E não se contamine com qualquer doença, com qualquer bactéria ou até mesmo vermes. E, cara, olha que sacada de gênio. Você vende a garrafa e depois você pode deixar na sua loja um upsell para a pessoa voltar e comprar mais filtros. Percebeu o potencial disso? Você vende a garrafa. Ela já vai com filtro. E aí, pô, legal. O filtro ficou velho? Você vende depois, uma segunda vez para essa mesma pessoa, um refil de filtro. Ou você pode até fazer um upsell ali. Legal, ó. Sua garrafa vem com um filtro. Compre mais dois filtros por apenas tanto. Você aumenta o seu ticket de vendas. Você aumenta, obviamente, o seu lucro. Porque você está vendendo mais para uma mesma pessoa. E, dessa maneira, você fica mais feliz com mais grana no seu bolso. Cara, olha essas recomendações que eu separei aqui para você, hein? E, continuando aqui, ó. Ele vem até um porta, alguma coisa aqui, ó. Para você colocar a sacolinha para recolher a caca do seu amigão. Mas, lembre-se, você pode oferecer isso aqui junto também. Então, meus amigos, estão aí quatro produtos diferenciados. Quatro produtos que são tendência para ajudar você na sua jornada do dropshipping. Lembre-se sempre. Você precisa se diferenciar. Você não precisa fazer igual a todo mundo. Faça diferente. E você vai chegar lá. E você vai se diferenciar. Se você escutou do seu amigo que quebrou a cara com dropshipping. É porque ele fez coisa errada. Porque ele foi atrás da manada. Porque ele não quis usar a cabeça. Se você usar a cabeça, eu sei que você vai usar porque você é uma pessoa inteligente. Você vai encontrar boas oportunidades de produtos. Talvez pegar até uma dessas quatro que eu recomendei nesse vídeo aqui. E usar a seu favor. Então, é isso. Se você gostou, deixa o like aqui no vídeo para ajudar no meu trabalho. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui nos comentários que eu vou te responder. Se inscreve no meu canal. Cara, no meu canal tem muito vídeo sobre dropshipping. Tem muita análise de loja que eu já fiz. Se inscreve para você não perder nada. Agora, quer receber o link desses produtos aqui? Então, tá bom. Eu vou postar os links de todos esses produtos no meu canal no Telegram. É gratuito para você entrar. O link vai estar aqui embaixo desse vídeo. É só clicar e entrar. Os links estarão lá para você consultar esses produtos que eu analisei. Que eu te indiquei no vídeo de hoje. Tudo bem? Então, é isso daí. Fico por aqui e te vejo numa próxima. Tchau. Tchau. Tchau.